O que está me interessando agora é o que você me mostrou antes da gente entrar no ar, que é uma notícia que realmente descortina o que foram esses militares no governo Bolsonaro. É uma notícia importante que acabou de subir no jornal O Globo, no Rio, dando conta de que o Mauro Cid vendia, isso através de e-mails que a Polícia Federal teve acesso do Mauro Cid, ele estava vendendo um Rolex de 300 mil reais recebido numa viagem oficial. Aí ele foi e começou a oferecer o Rolex por 300 mil reais. Quem deu para ele esse Rolex, Conde? Conta para o pessoal. Olha, quem deu o Rolex, inclusive eu estou com a matéria aberta aqui do jornal O Globo, em outubro de 2009, durante a visita à Arábia Saudita, o então presidente Bolsonaro recebeu um conjunto de joias composto por um Rolex, um anel, uma caneta, um rosário islâmico do rei Salman Bin Abdulaziz Al Saud. Aliás, o pessoal da Arábia Saudita, com todo o respeito ao povo da Arábia Saudita, mas os reis da Arábia Saudita, eles querem dar coisas que são propina, alguém tem que avisar os reis da Arábia Saudita, que não pode ficar dando camelo de ouro, passarinho de ouro. Mas é isso, foi o pessoal da Arábia Saudita que presenteou. Eles gostam de uma boquinha e gostam de levar vantagem em tudo. Essa situação aí também é grave, porque ele aceitou um presente em viagem oficial e vendeu. Certamente já deve ter vendido esse Rolex. Aí você imagina tudo que pode ter ocorrido nesses quatro anos do governo Bolsonaro, quando todos os ministérios tinham representantes das Forças Armadas, e aquilo virou um grande cabidão de emprego. E aí você vê como o Mauro Cid estava à vontade com o chefe dele. Porque se o chefe pode, eu também posso. A porta está aberta, vamos lá. E o Bolsonaro, inclusive, tem outra informação, de um e-mail também do Mauro Cid, dizendo que, num evento lá em Minas Gerais, numa cidade que eu não me lembro o nome agora, que era para entregar para ele, que eles iriam receber um envelope e uma caixa com pedras preciosas, que deveriam ser entregues à caixa para a primeira dama, a Michele, e o envelope para o presidente, sem passar pela descrição, que é obrigatória, antes de chegar na mão do presidente. No dia 27 de outubro, 27 de outubro, foi entre os ajudantes de ordem, e-mails comunicados seguindo a ordem do senhor Mauro Cid, que foi guardado no cofre grande um envelope contendo pedras preciosas para o presidente e uma caixa de pedras preciosas para a primeira dama, recebidos em teófilo outono, ou seja, na campanha, em 26 de 10 de 2022, lá em Minas Gerais, na sua terra. E essas pedras nunca foram registradas, nem como presentes ao presidente da República e à primeira dama, nem em lugar nenhum. Nós fomos olhar as paredes e seis páginas dos 1055 presentes recebidos pelo presidente e pela primeira dama e não constam essas pedras preciosas. E aqui foi dito, o Mauro Cid mandou dizer, as pedras não devem ser cadastradas, está no e-mail, e devem ser entregues em mãos para o Mauro Cid. Ou seja, não faz nenhum espaço de que entregou isso. Ou seja, era para entregar na calada, sem ninguém ficar sabendo. Aí eu te pergunto, quem que apoiou o Bolsonaro na eleição? Um dos grupos fortes? Os greleiros, aqueles que estavam operando e fazendo exploração de pedras preciosas em terras dos ianomâmicos. E por onde que eles legalizavam as pedras? Por minas. Que em Minas Gerais é permitido a exploração de pedras preciosas. Então, esse esquema foi descoberto. Eles lavavam essas joias através de Minas, no estado de Minas Gerais. Inclusive, o Luiz Antônio está dizendo que tem o Afilotone. Será que é isso? O Afilotone. Foi o Afilotone. Então, assim, essa aí já é uma questão que se coloca. E você vê que o Mauro Cid vai operando essas coisas para a família Bolsonaro, para o clã Bolsonaro, inclusive pagando contas da primeira dama do país, que também não tinha cartão de crédito. Ela usava o cartão de crédito da amiga dela. É uma história, assim, realmente. Mas, olha, acho que o Gabriel Garcia Marques não conseguia ser tão talentoso para criar uma história como essa. E a gente vê, né, Florestan, você estava falando também aqui para mim no bastidor, quer dizer, que turminha até de chinelo, né? É aquela corrupção explícita mesmo, né? Total falta de relação com o serviço público, né? Uma coisa inacreditar. Todos eles, eles têm esse denigrado. É o público privado. Eles não conseguem diferenciar o que é público e o que é privado. Ele falava, o meu palácio, o meu exército. Como o seu exército? O exército é do país. Como o seu palácio? O palácio é do país, não é dele. Ele está ocupando com alguém que foi eleito e tem os quatro anos de mandato. Eles misturam o tempo todo. O público é privado. O Pino da Escola. O Pino da Escola.